Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 91 Thelma rejeita a ajuda de Camila a caminho do hospital. Jane retorna e afirma que cuidará de Thelma. Magno confessa a Bettina que se sentiu humilhado por Lídia. Lídia, Raul diz que irá preparar Sandor para assumir a PWA. Camila não consegue amamentar seu bebê e Lourdes tenta acalmar a filha. Matias beija Jane. Nicolas e Tomás implicam com Tiago. Lourdes pede que Thelma deixe Camila se aproximar do bebê. Raul conversa com Tiago. Durval visita Thelma e o bebê na maternidade. Verena discute com Álvaro. Estela comenta com Jorge que Álvaro está apaixonado por ela. Tiago agride Nicolas e Miranda cobra explicações de Vitória e Raul. A família de Camila conhece Caio. Lídia aconselha Bettina a se separar de Magno. Belisario libertado. Sandro e Bettina sentem atração um pelo outro. Belisario segue Davi a mando de Álvaro. Jane questiona Thelma sobre a mentira a respeito da adoção de Danilo.